Oi gente, sejam super bem-vindos ao canal Natu com Rafa, eu sou a Rafa, Rafaela Leitão e é um prazer receber vocês aqui. A receita de hoje tá sensacional, é uma maria mole, low carb, deliciosa, zero açúcar, zero glúten, zero lactose, muito fácil de fazer, com poucos ingredientes e barata. Vocês vão amar demais essa delícia. Então antes dessa delícia, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho pra sempre receber notificação de vídeo novo. Gente, se puder, compartilha esse vídeo com muitas pessoas, com pessoas que se identificam com receitas zero açúcar, zero glúten e zero lactose. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento ajuda demais o canal a se manter ativo, a se manter criando mais e mais conteúdos pra vocês. Então não deixa, não passem em branco, vai, por favor, vocês não vão perder dois segundos. Gente, eu tô lá no Facebook, no TikTok, no Instagram, me acompanha por lá também, é o mesmo nome do canal, é Natu com Rafa. E se fizer essa delícia, me marca no Instagram, que eu quero ver, comentar, compartilhar e curtir bastante. Então agora vamos pra essa delícia sensacional, maravilhosa, que é essa maria mole? Vem comigo! Em um pote vamos adicionar aqui 12 gramas de gelatina em pó e incolor. Eu tô usando essa daqui. Não vou dizer a marca, tá? A gente coloca aí, pode ser da marca da sua preferência, gente. 5 colheres de sopa de água em temperatura ambiente. A gente só vai hidratar essa gelatina em pó e incolor, então não precisa ser água quente. Vamos colocando aí as 5 colheres. E como algumas transbordou um pouquinho a colher e tal, então eu vou colocar essa só um pouquinho. Olha, pronto. Tirei um pouquinho de água. Misture bem, somente pra hidratar essa gelatina em pó e incolor. Vamos misturando. E gente, gelatina em pó, incolor e sem sabor, ela é rica em colágeno. Ela faz muito bem pra nossa articulação. Então é ótimo, é excelente. Eu só dei uma misturada aqui e vou adicionar agora 200 ml de água quente. É importante que vocês utilizem uma batedeira porque evita esforço. Porque na mão vocês vão levar bastante tempinho batendo com um batedor de arame. Então com uma batedeira ela vai poupar esse esforço seu, você vai deixar ela lá batendo por mais ou menos uns 5 a 10 minutinhos até que ela dobre de volume e vire como se fosse uma clara em neve, sabe? Bem firme, bem branquinha, bem densa. Então é isso, a gente vai batendo, vai aumentando a velocidade da batedeira até ficar bem firminha, bem uniforme como uma nuvem. Prontinho, terminamos de bater aqui. Não vamos retirar, tá? Vamos adicionar agora então o eritritol, que é meia xícara de eritritol ou o adoçante da sua preferência. Pode ser o adoçante que vocês quiserem. Porque como essa receita não vai a forno e fogão, então pode ser todo tipo de adoçante. É claro que se for o de gotinha não pode ser nessa proporção. Então tem que colocar aos poucos. Agora, essência de baunilha é opcional, mas dá um aroma, dá um gostinho pra essa maria mole que combina demais. Então a gente vai colocando aí mais ou menos umas 5 a 10 gotinhas de essência de baunilha. E continue batendo sem parar, aumentando a velocidade até que fique bem firme. Após, vamos pegar então uma assadeira de tamanho médio, untei com óleo de coco e vamos polvilhar coco seco ralado sem açúcar. Vamos espalhar bem pra que essa assadeira fique como se fosse enfarinhada, né? Então com esse coco ralado, até porque maria mole tem coco ralado, a gente precisa disso e dá o aroma e o gostinho que a gente quer. Agora vamos despejar já, olha só, gente, a textura que ficou. Fica como se fosse de uma clara em neve. Então assim vocês não tem erro, fica muito simples. Gente, eu utilizei uma assadeira grande, então ficou fina demais, eu não aconselho. Eu aconselho que seja uma assadeira média e aí vocês conseguem ficar com uma altura boa de maria mole, não fica fina demais. Então não corre o risco. Espalhe bem sobre a forma e polvilhe mais coco seco ralado sem açúcar. Importante que seja sem açúcar, porque é uma receita saudável, né? E leve pra geladeira até que fique firme. Ficou firme mais ou menos umas 3 horinhas. Agora com um pouquinho de óleo vamos untar aqui a ponta da faca e vamos cortar as maria moles do tamanho que vocês preferirem. Então a gente vai cortando aqui, eu vou cortando de olho, tá? Então vamos cortando a faca sempre muito bem untadinha, porque assim ela não vai grudar, não vai partir a maria mole. Ela vai deslizar perfeitamente. Prontinho, todas cortadinhas. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte a sua curtida, é importantíssima pra manter os vídeos aqui do canal. Comenta aqui quanto que você vai fazer, eu quero muito saber. Se tiver dúvida, comenta também. E olha essa textura, gente, que perfeita que fica. Ficou maravilhosa. É maria mole e é saudável. Perfeito. Olha aqui, gente. Vou dar uma dica muito importante. Se vocês quiserem que a maria mole aguente mais tempo fora da geladeira, então coloque 24 gramas de gelatina em pó incolor. Não coloca 12, coloca 24 e utiliza as mesmas quantidades que a gente utilizou de água, de tudo, tá? Porque essa quantidade vai fazer com que ela fique mais firme e aguente mais tempo fora da geladeira. Essa daqui, olha só, eu deixei já, tem um tempo fora da geladeira. Ela se parte, tá vendo? Então essa aqui é a questão. Agora, de sabor, gente, a única dificuldade que vocês vão ter é conseguir parar de comer. É muito boa, é levinha, é rica em colágeno, é maravilhosa, é perfeita. E, gente, aquele aroma de baunilha, se vocês não tiverem aroma de baunilha, também serve de rum. Mas bota só um pouquinho. Mas pode colocar. Aí vocês vão falar assim, ah, Rafa, mas vai deixar de ser maria mole porque tem coco. Experimenta, fica maravilhoso, fica muito bom, fica parecendo aquela maria mole industrializada. Então, fica muito boa mesmo. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu respondo o mais rápido possível. Essa delícia é sensacional, gente. Então você não pode sair desse vídeo com dúvida. Nessezinho aqui é o iCard, eu vou deixar a última receita do canal ali, é só clicar ali que já vai direto pra lá. E, gente, quando fizer essa delícia, me marca no Insta que eu quero ver, compartilhar, comentar como é que ficou de vocês. Agora, eu vou continuar comendo aqui, gente. Eu sei que você amou essa delícia, então assista as outras receitas aqui do canal, com certeza você vai amar. Meu muito, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande beijo. E até a próxima, gente. Façam que é sensacional. O difícil é parar de comer real.